Nesse vídeo, vamos analisar uma comunicação do espírito doutor Fritz. Essa mensagem é um caso interessante que nos serve como oportunidade para ponderarmos a respeito de algumas orientações muito importantes de Allan Kardec. Ela foi divulgada no Instagram do Medium no dia 17 de julho de 2023 e nos diz o seguinte. Hoje, brasileiro, a fé precisa ser alimentada constantemente, nos mantendo em comunhão e conexão com Deus, nosso Pai, nos servindo de base e alicerce para a construção do nosso caminhar. Com certeza, esse estado de pensamentos sadios e positivos referentes à fé acionam todas as estruturas físicas, emocionais e espirituais do ser encarnado e desencarnado no seu processo evolutivo. Essa consciência positiva do indivíduo produz de forma poderosa um campo eletromagnético chegando e ativando todo o núcleo celular do ser. Toda essa força altamente positiva acaba por corrigir as formas, pensamentos elementais criados desconexos que lesam as estruturas perespirituais aderidas na contextura física, na forma de moléstias e enfermidades. Brasileiro, o homem possuído por essa fé viva e ativa, acelera todos os mecanismos desse comando mental, que aciona todos os corpos mais sutis, chakras e plexos, lhe tornando o melhor receptor das boas energias, com capacidade de absorver a força divina que ajuda e cura. Por isso mesmo, brasileiro, a fé no sentido que vocês esperam com relação à tão sonhada felicidade só acontecerá de fato quando a compreensão humana começar a atingir a sintonia com a alma divina. Eis a combinação para o homem se refazer, removendo de si suas imperfeições, doenças, dores e sofrimentos. A fé brasileira, como nos ensina as escrituras sagradas, ela remove montanhas. Feita a leitura, algumas coisas aqui nos chamam a atenção. A primeira delas é a forma da mensagem. Muito embora todos saibam que o que importa é o pensamento, ou seja, o conjunto das ideias que ela apresenta, Vale a pena lembrar que aprendemos com Kardec a corrigir as mensagens dos espíritos. Isso significa que nem de longe vai passar pela nossa cabeça a ideia de publicar uma mensagem do jeito que ela foi recebida. Se se trata de uma mensagem boa o suficiente para que seja divulgada, se faz necessário corrigir os eventuais erros que ela possua. Obviamente, preservando o conjunto das ideias, ou seja, sem desfigurá-la, sem descaracterizá-la. Divulgar uma mensagem cheia de erros de português é algo que não agrega em nada, não tem nenhum mérito nisso. Portanto, se ninguém vai se prender à forma porque o que importa é o fundo, é claro que podemos alterar a forma desde que o fundo seja preservado, já que é isso o que verdadeiramente importa, é o que Kardec nos aponta no seguinte trecho. Não se deve julgar da qualidade do espírito pela forma material nem pela correção do estilo. É preciso sondar-lhe o íntimo, analisar-lhe as palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Qualquer ofensa à lógica, à razão e à ponderação não pode deixar dúvidas sobre a sua procedência, seja qual for o nome com que se ostente o espírito. A rigor, a forma e o estilo são aspectos secundários, que só faz sentido nos darmos ao trabalho de melhorá-los depois de nos assegurarmos da qualidade do espírito. São secundários, inclusive, porque podem ser prejudicados pela característica do médium. É o que Kardec classifica como sendo médium incorreto em se tratando de psicografia. Observemos primeiro a qualidade do espírito, depois a forma da mensagem. Sendo que a forma realmente só importa se chegamos à conclusão de que a mensagem é boa o bastante para ser levada a público. E esse não é o caso da maioria das mensagens. Essa comunicação do Dr. Fritz é um exemplo disso. Abstraindo dela tudo que diz respeito à forma, observamos que a mensagem está repleta de afirmações que não dizem nada. Podemos dizer que a ideia principal da mensagem é a fé, de alguma forma, condiciona um estado de bem-estar e de saúde. Se essa é a ideia principal e parece ser, a gente observa uma quantidade de coisas que são ditas apenas para transmitir essa ideia. Mas o problema não é o arrudeio em si, porque na tentativa de ser profundo, o que há é um floreio que descamba em erro doutrinário. Se atentem para o que eu disse em relação ao que seria a ideia principal. De alguma forma, a fé condiciona o bem-estar e a saúde. De alguma forma. Pois é, quanto à ideia principal, convenhamos, não tem nada de extravagante. A extravagância está na tentativa de explicar como a coisa acontece. De alguma forma, a fé produz esse resultado. O espírito se embanana exatamente quando tenta descrever a maneira como isso se dá. É nessa tentativa que as afirmações querem dizer muito e não dizem nada. E quando dizem, dão a entender que o perispírito se lesiona. Abre aspas. Essa consciência positiva do indivíduo produz de forma poderosa um campo eletromagnético chegando e ativando todo o núcleo celular do ser. Toda essa força altamente positiva acaba por corrigir as formas pensamentos, elementais criados desconexos, que lesam as estruturas perispirituais aderidas na contextura física, na forma de moléstias e enfermidades. É impressionante como as pessoas se deixam levar por aquilo com que os espíritos mais costumam revelar ignorância. Essas descrições cheias de termos da física já seriam o suficiente para ficar com o pé atrás. Mas a opinião de que o perispírito possui estruturas que podem ser lesionadas é totalmente sem fundamento nos estudos de Kardec. E eu não cito aqui os estudos de Kardec à toa, porque aliado a tudo o que vimos até agora, outra coisa deve ser feita, caso ainda se tenha alguma dúvida quanto à natureza do espírito comunicante. E o que seria isso? Submeter suas afirmações ao exame, ao tal controle das comunicações. Com base no que foi dito, nós podemos apreender algumas consequências que valem a pena ponderar com o espírito para saber até onde vai o entendimento dele. Essa é uma excelente maneira de saber com quem estamos lidando na escala espírita. De cara já me vem duas perguntas que tem sua razão de ser nesse suposto mecanismo de cura. Se esse é o resultado produzido pela fé, o que acontece com quem tem muita fé e adoece? O tal pensamento positivo não produz o mesmo resultado? E ainda com base nisso, cabe o seguinte, seria um doente apenas o caso de uma pessoa de pouca fé? Eu sei que os estudos espíritas já nos dão embasamento para entender a relação fé, fluidos e cura. Mas o que nos interessa aqui é apreciar a natureza do espírito, mas não somente porque estamos movidos pela desconfiança. É claro que ao nos responder, especialmente quando se trata de um espírito superior, o espírito irá dar uma contribuição às nossas reflexões. Devemos publicar tudo quanto os espíritos dizem? Essa pergunta é o título de um artigo da revista e olha o que Kardec vai nos dizer nesse artigo. Como ele disse, isso é na opinião dele, na opinião de Kardec, porque tem a ver com o jeito de fazer espiritismo que ele nos ensina. Para a gente ter uma base de como devemos ser criteriosos, Kardec, em outro artigo da revista, chega a nos ilustrar em números, quando nos diz que de 3.600 mensagens recebidas, nem 300 tinham mérito bastante para serem publicadas. De 3.600 mensagens, nem 300 poderiam ser publicadas. Por aí a gente tira como o movimento espírita brasileiro foi e continua indo na contramão do que Kardec ensinou. Mas esse não é o nosso caso. Tudo o que vimos até aqui tem aplicação direta na nossa prática espírita. Onde quer que tenhamos a oportunidade de evocar os espíritos, na intimidade do lar ou em grupo, devemos sempre ter em mente o exemplo de Kardec. Seguir esse exemplo é que diferencia os espíritas kardecistas. Por isso, é muito importante observar que todas as referências textuais que fiz estão na descrição aqui embaixo. Então aproveita e deixe o seu curtir, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Era isso que eu tinha para colocar sobre esse assunto. Até uma próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho